Presidente Jair Bolsonaro testa negativo para a Covid-19 e retoma a agenda. E mais um integrante da comitiva que viajou para Nova York está contaminado. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, confirmou nas redes sociais que testou positivo. Disse que já tomou as duas vacinas, passa bem e continuará trabalhando em casa em isolamento. É o quarto integrante infectado da comitiva do presidente nos Estados Unidos. Os outros são o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, além de um diplomata que não teve o nome revelado. Segundo a Secretaria de Comunicação do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e a esposa, Michele, passaram por novos testes que deram negativo. O Brasil tem mais de 21 milhões e 300 mil infectados. O total de vítimas ultrapassou 594 mil. Mais de 144 milhões e 500 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose e quase 86 milhões e 700 mil com a segunda ou a dose única. O Brasil recebeu ontem mais dois lotes de vacinas da Pfizer. Foram quase 2 milhões e 300 mil. O Ministério da Saúde tem dois contratos com o laboratório com a previsão total de 200 milhões de doses até o final do ano. O Brasil tem 417 mil pacientes em acompanhamento e 20 milhões e 340 mil recuperados. E a cidade de São Paulo começa a aplicar hoje a dose de reforço contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos.